Vamos lá Luquinhas Vamos lá Lucas O Lucas pegou a bola Chutou, eita Passou por o 2 Mas não deu certo, vai Lucas Vamos lá pessoal, o time de amarelo E o time de verde Quem vai ganhar aí O Lucas pegou a bola Não conseguiu dribar Golaço Que golaço bonito, danado Passou por outro Eita, que jogada bonita Eita, agora é gol Agora é gol, agora é gol de novo Conseguiu de novo Golaço de novo Que gol bonito Vai atacante Vai atacante Tira daí Levanta aqui Aqui ó, aqui Olha Boa, valeu Aqui ó, aqui ó Bora Pode jogar Pode jogar Errou Levanta aí Tira daí Levanta Para fora Quem sabe um desses aqui Não cresce na vida Não cresce na vida Um não, né Mais, né Do que um aí Olha aí pessoal Muito bom Quem gostou Deixa o comentário Se inscreve no nosso canal Ative o sininho Para fora Eita, que banho de coelho bonito Toma bola Eita, 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 eita Eita, eita Nunca pegou a bola Tomou de novo Mas não deu certo Ixi Maria Nem tá frio aqui pessoal Vai com ela Luquinha Diba ele Luquinha Vai Luquinha Diba ele isso Eita, Maria Dá pra mim Isso pô Vamos, Davi Vamos, Davi Vai Luquinha Vai Luquinha Vai Luquinha Vai Luquinha Vai Luquinha Bora Boa, levanta Bora 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 Eita Eita Que pelada bonita Jogadorzão Olá pessoal Saiu não Coleirão agarrou ela Lucas saiu com ela E boa pessoal Mas Foi o monte de cima Não deu certo Não esquece aí De deixar um like aí pessoal Pra nos ajudar O nosso time aí De futebol Tá fora Saiu com ela Coenze Pegou a bola Pegou a bola Ei 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 O Luquinha Caiu Caiu O Luquinha Tá parecendo o Neymar O Luquinha Caindo Eu E Bora 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 Aqui Um Amarelo A bola saiu Saiu o olá, saiu Para fora Eita pessoal, o time de amarelo está ganhando O time de amarelo está ganhando De 1 a 0 O que você está achando aí desse timão Tem futuro menino Deixa um comentário aí galerinha Olha o golaço, golaço Vamos lá Acabou a bola, John Acabou a bola, John Cuidado Cuidado Boa, Lucas Boa, Lucas Golaço do Lucas Muito bem, Luquinha Dá um joinha para nós aí, Luquinha 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 é boa de bola mesmo É galerinha Esse galerinho pequenininho ali Ele joga a bola É pessoal, 2 a 0 O time de amarelo está ganhando de 2 a 0 O time de amarelo está ganhando O time de amarelo está perdendo Muito bom pessoal Lembro quando eu era criança Que eu brincava Era muito bom A alegria é muito grande A gente se divertir Tem que botar as crianças Eu sei que tem filha Esse pai que tem filho Bota o seu filho para Para estar brincando Para estar treinando futebol Porque é melhor estar aqui Do que estar na rua Fazendo coisas que não deve Né pessoal Que golaço, Luquinha Que golaço Fazendo coisa Fazendo coisa Fazendo coisa Outro gol Esse Lucas é bom mesmo Outro golaço do Lucas Aê Manda um joinha aqui, Luquinha Fazendo dois golaços Minha tem futuro aqui Dois golaços já Manda um joinha aí, Luquinha Para queimar aí, Luquinha Dois gols você fez Você fez dois gols Você fez dois gols Olha lá, mãe lá Dois golaços ele fez aí, pessoal Dois gols aí, ó